Vem, vem, vem DJ Tch aqui Ei, 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 ei Eu tô priguiton, vai chebre, eu tô calculito em frio Bate cara no trio Eu tô priguiton, vai chebre, eu tô calculito em frio Bate cara no trio Bate cara no trio Vem Mata MC é normal Só que você tá meio louco Morreu pra mim na semana passada E hoje vai morrer de novo Muito fácil para mim Sabe que agora eu vi um sensei Sabe por que eu faço contabilidade Vai contar quantos MC já matem Ai, você correu sem a hora passada Por isso que agora eu vou te falar Só que eu acho que você esqueceu Raio não cai, você é pro meu lugar Por isso tá vendo o barulho que marola Você me matou semana passada Eu vou estar no semana nessa frente te matando agora Só que você é frepo Mano, você não tem fé Mano, sabe qual é a diferença? Você é só o curirinho usando o poder Mano, morre de novo Toda vez que eu enfrento você não tem sorte Sabe por que você morre? Por que você bateu de frente enquanto é choque Ai, ai, ai Você é muito fraco, não sei vai cair Na verdade eu não sou o curirinho Eu sou o Napa Super Sayajin Ai, é sinac eu percebi Aliado, pois eu sou verdadeiro Eu sou o Napa Super Sayajin Mas por nos MC que tem cadelo Fora de cabelo Tá ligado que eu insumo na batida Já que você é fraco, não é show Cuidado quando eu joga o Black pra cima Ai, não sabe disso Tá ligado que você é meu louco Cuidado pra eu jogar o meu black pra cima E pintar minhas pontas de louro É isso família, faz muito barulho aí pra batalha aí Pra gente liga Então vamos adiantar Quem finalizou foi a minha direita Meu mano Lucazinho Quem acha que o Lucazinho levou, faz barulho Já, quem diferente disso Acho que meu mano Dri levou, faz barulho Pra confirmar Dri Lucazinho Vão querendo a mãozinha visual só pra ficar nisso Levanta a mão Quem acha que meu mano Lucazinho levou Levanta a mão Abaixou, abaixou, tá comportado Quem acha que meu mano Dri levou Levanta a mão aí, por gentileza Lucazinho 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 a zero Vamos o que? Vamos Lucazinho 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 Geral tá muito alto, família Geral, 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 geral Que é o vibe, hein? É tipo assim, ó Quem não levanta a mão Eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu já sei onde ela tá Não adianta esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uh 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 Eu não sou do futuro Mas cê é Sabe que não é verdadeiro Já que vem das suas semanas a frente Me conta Como é que foi o seu enterro Ei Só que você não tá entendendo Que eu vou te explicar Você fez o seu enterro Sou um elefante Eu voltei só para confirmar É porque eu tinha várias opções E eu chamei você de arrombado O inteiro foi assim Eu sentado em cima do seu cachorro Fumando cigarro Só arrombado Você é um frustrado Por isso tá vendo que eu sou darilho Fumando cigarro em cima do seu inteiro E ainda por cima tava tomando vinho Escadinho e dá vaga pra outra pessoa Olha só que coisa louca Em vez de ele escolher Me chamar derrombado Cê não escolheu fazer rima boa Ei Qual é? E agora Eu vou fazer fria Porque cê não manda rima boa Então aproveita e escolha e escolha Vou ouvir Mas ei Skardinho Fala uma coisa pra mim Pode ir pra ir Podia escolher um MC que consegue rimar Um que chega na frente e travar Esse daqui é um proceder Por isso dá pra eu não ser mais que fuder Skardinho e avisa pra ele Que futuramente eu faço muito mais que você Futuramente Vivo agora É tipo assim Qual é o mais freio É um travão Você que me julga e prende pra mim Olha só mano você tá louco É porque você julga seus amigos Mas não consegue nem fazer o topo Ai ai Mas eu fico fraco aliado Por isso que cê se fudeu Fica falando de coisas atrás que vivem De passada arrombada É museu Esse daqui pode ir Na verdade por isso tá vendo esse É pra acender Vamos pro terceiro Lucas e pro postar que vai ser diferente de eu que mato você É isso Ninguém se manifestou então vamos de votação Tentou, tentou Tentou A minha esquerda Meu mano Dri Quem acha que Dri levou Faz barulho Já Quem diferente disso acha que meu mano Lucasinho levou Faz barulho Lucasinho para a próxima fase